Pois é, pessoal, arrumaram uma polêmica pro Oscar esse ano, hein? A atriz Andrea Riesenborong foi nominada para o prêmio de melhor atriz, não ganhou ainda, mas é uma das cinco finalistas pra esse prêmio. E lógico, o pessoal não gostou, por quê? Porque haviam duas atrizes negras na competição e nenhuma das duas foi, e ela foi. Como assim? Não pode? Uma atriz branca, né? Agora, pior, levantaram a suspeita de que teria um arranjo por trás dos panos pra bancar a nomeação dela, e já querem voltar atrás pra botar uma das duas atrizes negras. Vamos entender essa história aqui? Essa notícia foi sugerida por Tim Tarkovsky e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, gente. Houve uma época que o Oscar era uma coisa relevante e realmente fazia diferença só pra um filme ter ganho o Oscar e coisa e tal. Hoje em dia eu questiono muito isso, né? Até a cerimônia do Oscar, que já era uma coisa que todo mundo assistia e coisa e tal, hoje em dia ninguém tem mais interesse nisso. E muito disso é justamente por duas percepções muito claras. A primeira percepção, que o negócio do Oscar é totalmente arranjado. Não tem esse negócio de meritocracia, de que, ah não, é o melhor ator mesmo, a melhor atriz e coisa e tal, e o filme é o melhor. Não, é tudo arranjado, é tudo esquema lá da Academia de Hollywood. E segundo, que esse esquema todo tem se voltado cada vez mais para inclusividade, né? Começou há um tempo atrás, quando o pessoal reclamou que não tinha nenhum indicado negro ao Oscar. E, bom, dependendo dos filmes, se for por meritocracia mesmo, é perfeitamente possível que isso aconteça, né? Pode acontecer, tal como pode acontecer também de ter um dia que não tenha nenhum branco concorrendo ao Oscar. Perfeitamente possível, se for a melhor, a escolha for o melhor, a cor não influencia no quão bom é ou não uma pessoa, então pode ser qualquer situação dessa pode acontecer, né? Então, começou isso já, já tem uns 10 anos isso. Aí começaram, não, tem que ter obrigatoriamente, agora tem que ter representatividade. Não pode não ter artista de cor sendo indicado a alguma coisa, né? Só que isso daí começa a perder a relevância do próprio prêmio, porque se é um prêmio que tem um monte de condições e coisa e tal, então ele deixa de ter valor na visão das pessoas que assistem aquele prêmio, né? E, por exemplo, quem vai ver um filme de acordo com a indicação do Oscar, se sabe agora que o Oscar é definido por critérios que não se sabe como, a coisa deixa de ter validade, né? Bom, vamos combinar. Eu nunca escolhi filme pra ver por conta de Oscar, né? Ao contrário, filme que ganhava muito Oscar eu já ficava meio suspeito dele, mas, de qualquer forma, muita gente acredita que o Oscar é uma medida de um bom filme, né? Bom, o que aconteceu agora em 2003, né? Havia, lógico, como é normal, toda a premiação do Oscar, um monte de boas atrizes concorrendo pra cinco vagas que são as finalistas, né? Você sabe como é que isso funciona, né? A Academia de Artes lá de Hollywood escolhe cinco atrizes que são as principais, né? Isso é uma votação com um monte de gente, e aí depois tem uma votação entre essas cinco, e aí a que ganhar é a que leva o prêmio. O prêmio final só é anunciado no dia, né? Mas chegar nessa... ser nomeado ao Oscar já é uma honra. Você já tá ali no top five, né? Então ser nomeado ao Oscar já tem muito artista que coloca isso no currículo lá, até filme, né? O filme foi nomeado ao Oscar, não ganhou, mas tava lá entre os principais, né? E isso é feito com uma votação entre um monte de gente lá na Academia, inclusive ex-artistas e coisa e tal. E o que aconteceu, né? Havia várias pessoas concorrendo pra chegar nessa lista, inclusive duas atrizes negras, a Viola Davis e a Danielle Deadwiler. Deadwiler? Acho que é isso mesmo que pronuncia. Não sei se eu pronunciei certo aqui. O que aconteceu? Na última hora ganhou essa Andrea Risenborg. E o pessoal tá questionando aqui por quê? Porque o filme que ela fez foi um filme pouco significativo, só saiu no circuito alternativo e coisa e tal. Olha só, nada disso deveria ser critério para escolher os melhores atores, né? Se ela fez uma atuação boa, independente do filme ter feito sucesso ou não, ela deveria ser indicada, né? Mas aí estão dizendo aqui que houve uma campanha muito forte nos últimos dias, que o pessoal ficou ligando para um monte de gente pedindo voto para ela, não sei o que lá, várias artistas entraram nisso daí, coisa e tal, pedindo voto para ela, e aí ela acabou ganhando. Aí o pessoal ficou chateado, porque, poxa, porque aí as mulheres negras que estavam competindo também não foram para frente. Aí começou essa história aqui, essa aqui foi a matéria que deu origem à controvérsia, do dia 25 de janeiro. Los Angeles Times fala que, ah, não, os Oscars estão falhando as mulheres negras e coisa e tal, todo o sistema está corrompido e coisa e tal. Aí fala justamente do caso, como é que ela pode ter ganho essa indicação com um filme pouco importante? Ué, o prêmio é de melhor atriz. Se ela foi uma boa atriz, mesmo que o filme seja pouco importante, ok, o filme não vai ganhar a melhor filme, porque era um filme que não fez muito impacto, mas se ela atuou muito bem no filme, ué, por que não, né? Enfim, fizeram essa coisa toda aqui, e o ponto aqui do Los Angeles Times, como é tradicional, é dizer que não, que é um absurdo, né? Tiraram mulheres negras para botar uma mulher branca, não pode, e coisa e tal. Só que aí o pessoal descobriu que teve esse negócio do pessoal entrar em contato e coisa e tal, e a academia já está cedendo a turba aí de... a turba woke, né? O pessoal lacradou, e falou que vai revisar a nominação dela para a academia. Ou seja, ela vai perder. Já cedeu a turba woke a parada, vão tirar ela para botar uma das duas mulheres negras no lugar dela, e eu não sei, tá? Aí você fala assim, ah, então quer dizer que tadinha dela, não sei, que ela não teve esquema nenhum. Não, não estou dizendo isso não. Isso é outra coisa também, porque esses prêmios de Hollywood, todos eles são cheios de indicação, de política, de interesse comercial, né? Os grandes cinemas, os grandes estúdios de cinema lutam para ter o melhor filme, coisa e tal, porque sabem que isso ajuda para vender o filme, ou pelo menos ajudava, não sei se hoje em dia ajuda mais tanto. Enfim, tem toda uma briga política ali que a última coisa que interessa mesmo é a meritocracia. É se realmente foi um bom filme ou foi uma boa atriz no final das contas. Enfim, é triste o que aconteceu com o Oscar, né? Realmente é uma decadência completa. Mas o que eu vejo nisso daí é aquilo que eu falo para vocês. É a informação descentralizada e distribuída destruindo essas grandes estruturas hierárquicas monopolistas. Todas elas estão caindo. O Oscar era o grande prêmio que você tem. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais importante para um filme ter boas revisões na internet, o pessoal que faz vídeo revisando, né? Faz comentário de revisão de filme, coisa e tal. É muito mais importante isso do que ter um prêmio desse. A informação acaba sendo muito mais útil, né? Por quê? Porque as pessoas falam com as pessoas que acreditam naquilo ali. Então, acaba sendo muito mais autêntico do que o prêmio do Oscar. Seria o prêmio do Oscar. Por mais que tenha regulamento e não sei o que lá, não sei o que lá, vira um pastelão, uma piada isso daí, né? Bom, e por falar em youtuber que revisa filmes, eu vou fazer uma revisão da série Problema dos Três Corpos, lá da Tencent. É uma obra chinesa de ficção científica muito bacana. Tem no YouTube alguns capítulos, outros tem no site da Tencent. Eu tenho um canal chamado Tomate na Mão, em que eu faço algumas revisões, algumas críticas de filmes de ficção científica. Eu não me considero um crítico de cinema, da arte do cinema e coisa e tal, mas eu sou aficionado por ficção científica, adoro ficção científica. Então, eu vou revisar algumas coisas lá e vou falar sobre essa série. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Tomate na Mão. Eu devo liberar ainda hoje essa revisão minha do Problema dos Três Corpos. Eu esqueci o nome do autor dessa obra lá na China, mas eu falo tudo direitinho no vídeo de lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.